E se eu dissesse para vocês que aqui na Espanha existe uma cidade chamada Pinto? Pois bem, eu viajei até aqui só para averiguar e explorar o Pinto. Tudo começou quando eu estava planejando visitar a maior cidade da Espanha, Madrid. Aí eu estava lá no Google Maps fazendo o meu roteiro, quando do nada eu vi isso aqui. Eu não tenho maturidade, velho. Eu cliquei em uma rua aleatória por curiosidade e dei de cara com isso aqui. Pinto Shopping. Eu pensei, não, isso não é possível, cara. Esse lugar não existe. Aí eu fiz uma promessa comigo mesmo que se um dia eu fosse mesmo para a Espanha, eu visitaria o Pinto e faria compras no Pinto Shopping. E eu fui mesmo. Esse sou eu naquela manhã. Eu estava me sentindo idiota. Porque, velho, todo mundo faz uns vídeos de viagem normal, tranquilinho, e eu decido fazer uns vídeos esquisitos desses. Cheguei no ponto de ônibus que, aliás, era muito específico. Eu nem sabia se eu estava no lugar certo, mas eu estava. Eu precisava pegar o ônibus 421, que é a rota para o Pinto. Depois de esperar para a desgraça... Esse sou eu indo para o dia mais esquisito da minha vida. Eu já não consegui segurar a risada vindo para cá. Porque a mulher do Google Maps, ela fala isso. Aí você chega aqui, ó, na estação de Pinto. Vamos dar uma andada aí, ver o que a gente acha no Pinto. Oi, mãe. Não, não posso falar agora. Estou no Pinto. Eu estou no Pinto. Não, mãe, eu não sou gay. Tem restaurante, tem alimentação, tem uma cafeteria. Nesse momento, eu segurei muito a minha risada por respeito. Mas, simplesmente, o nome da polícia é... Polícia Pinto. Polícia Pinto. Não posso zoar a polícia, né, irmão? Bom dia. Sabes onde era Pinto Shopping? No bazar, Pinto Shopping? Não. Não sabes? Não sei, não. Pinto Shopping? Um bar. Bazar. Não, não sei. Não sabes? Moras aqui, não? Sou daqui, da Pinto. Le gusta morar em Pinto? Sim. Estou pensando em morar aqui. Vem cá. Graças, amigo. Vem cá. Lá ele. Pelo que eu estou percebendo aqui, o Pinto é muito tranquilo. Bem tranquilinho mesmo. Todo mundo fica confortável aqui no Pinto. Mano, pior que eu agachei para amarrar o tênis. Eu acabei de perceber que eu agachei no Pinto. Caminhando mais um pouquinho, eu achei um letreiro gigante escrito Pinto. Para dar as boas-vindas, né? Para quem chega de carro na cidade. Viagem fica, literalmente. Essas esquisitices, você só vê aqui mesmo. Depois de um tempo, finalmente, eu achei o famoso... Essa cidade é a coisa mais estranha. Não, sério. Não é só por causa do Pinto. Ó, tá escrito ali, Pinto Shopping. Aí você vira a câmera, tem ali, ó. Comedor. Bar, comedor. Do outro lado do Pinto Shopping. Irmão, que mundo paralelo é esse aqui? Aí imagina só, você chama a gatinha para dar um rolê. Pô, aonde será que é o rolê que ele vai me levar? Aí a gatinha entra no carro e você fala assim... Hoje a gente vai visitar o Pinto. A gente vai comer no bar comedor e depois a gente vai fazer compras no Pinto Shopping. Aí, se a gente for roubado, pelo menos tem a polícia Pinto lá para ajudar a gente. Aí eu estou pensando em deixar o carro lá e ir embora pela estação de Pinto. Eu não tenho maturidade, cara. Não tenho. Eu já estou visitando uma cidade por causa do nome, velho. Eu viajei até aqui, meu amigo. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu não tenho nem onde dormir, cara. Eu vou ter que procurar um hotel aqui. Os melhores hotéis em Pinto. Bom, agora coloquei vocês aqui na minha cabeça. Eu preciso tomar uma água, irmão. Porque faz um tempo já que eu não tomo água, então vamos tomar água de Pinto. Eu vou comprar aqui mesmo, viu? No Pinto Shopping. Por que não? Obrigado, Pinto Shopping. Que isso? É muito aleatório o Pinto Shopping, cara. Nossa, quanta coisa, irmão. Tem até bola. Eu sou brasileiro, né? Eu sou brasileiro. Você acha que eu não sei jogar bola? Piscininha, boia. O que mais temos aqui? O maluco, o pessoal gosta de arminha aqui, hein? Mochila, pistola de água. Isso é inovador, hein? Olha que chapéu é isso. Olha isso. Caraca, esse lugar é o lugar mais legal que eu já visitei. Olha, Peppa Pig? Mentira que tem fantasia. Hoje é o melhor dia da minha vida. Fantasia de brasileira. Esses gringos não tem o que ventar mesmo, né, velho? Peguei a água de Pinto. Era pra eu comprar só uma água, mas acabei comprando também uma fantasia de policial. E aí, hã? Vai mexer? Vai mexer com o policial do Pinto? Você fica esperto. Só depois eu comecei a refletir que aquilo poderia dar ruim. E se a polícia de verdade me visse? Será que tem alguma lei que é crime se passar por policial? Não que eu estivesse me passando, né? Eu sou só um idiota. Mas vai que eles pensam isso. Isso aqui vai dar ruim pra caramba. Já tem gente me olhando feio. Eu vou ser preso. Não é isso. Esse é meu último vídeo no YouTube. Tô torcendo pra não passar um carro da polícia. Pior que não tem como alguém acreditar que eu sou policial. Tipo, não existe essa possibilidade. Dá pra ver pelo meu porte físico. Olha isso. Oi, frango. Só se o policial fumar as pedras de c... Dos bandidos. Olá, amigo. Tô gravando um vídeo sobre Pinto. Ele gosta de morar em Pinto? Não, eu não vivo aqui. Eu vivo em... Eu vivo em Madrid. Madrid? Eu sou de dentista. E que é policia municipal? Não, é uma fantasia. É? Ah, é fantasia. Eu falei logo que é uma fantasia, né, mano? Vai que ele pede pra eu resolver um BO aí. Resgatar o cachorro dele. Pô, cheguei numa parte da hora aqui, hein? Tem um muscazão. Olha as mansões de Pinto, cara. Que doideira. É, você achou que o Pinto era pouca bosta. Chegando aqui no Mcizada pra comer um Lash. Sim, o McDonald's Pinto existe. Do outro lado do Mac tem Kartin Pinto. Sim, também existe uma pista de Kartin chamada Pinto. Bom, vamos voltar a nossa exploração por Pinto, né? Que é pra lá. Caraca, ó. Anuncia até aqui. Tem até o WhatsApp. Aê, vai dar o rabo seus pintos murchos fedorento. Bom, eu tava caminhando aleatoriamente pela cidade e do nada eu dei de cara com o pior lugar pra você que está com uma fantasia de policial. A sede da polícia. Pensando mesmo, não é por aqui não o lugar que eu queria ir. Não é por aqui não. Acho que é pra lá. Fitness Pinto. Olha o nome da academia. Olá. Você pode ajudar? Olá. Não, estou gravando o La Cidade. La Cidade? La Cidade inteira. Simplesmente o funcionário da Fitness Pinto achou que eu era policial. De verdade. Eu expliquei pra ele e no final eu fiz uma pergunta. Gostas de trabalhar, hein, Pinto? Sim. Olha o cara, mané. Olha ele. Galera, vou tirar essa roupa aqui antes que dê ruim. Não dá, não tem como, não tem como. Estamos a caminho agora do Pinto Parque. Sim, o nome é Pinto Parque. Oh! Que legal. Pô, bonitão. Sabe aquela piscina de um quilômetro de rico assim? Parece igualzinho, mano. O Pinto Parque é chique. Bonitão, de verdade. Você pode falar tudo do Pinto. Menos que o Pinto é feio. E vazio. Olha isso. Ninguém visita o Pinto, mano. Assim, a água tá meio sujinha. Que nojo! Olá, desculpa. Você não te grava com essa câmera? Estou gravando. Para meu canal no YouTube. Ah, então é um canal... Sim. Como te chamas? Chama Kaique Flex, pero soy brasileiro. Brasileiro? Sim, é um canal brasileiro. Não, eu tenho visto, não é só na tua cara. Aí, ó. Povo legal do Pinto. Olha isso. Olha essa visão, irmão. Não, de verdade. A câmera não ressalta exatamente a grandeza que é esse lugar aqui. A paz. Pô, mano. Tem até um parquinho. Ah, mas eu vou muito escorregar aqui. E a vida é só uma. Ó, vocês vão ter a minha visão agora, hein? Bora! Bora! Vamos, time! Vamos, time! Vamos! 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 Ih! Não, aqui é impossível. Aqui eu não escorrego mais nunca. O bagulho é aqui, ó. Vamos embora! Olha aí, maçã! Yes! O que é aquilo? Alguém já viu esse brinquedo na vida? Que coisa é essa? Ué! a vergonha é o jogador desprovido de inteligência mentira que tem cavalo ali que mundo é esse que eu entrei aqui caraca tem cavalo todo respeito tanto lugar para vocês escolher no mundo vocês escolhe logo pinto parque mas tudo bem oi meu amigo você é bonito em você é bonito cara cara simplesmente é um lugar imenso com equipamento para você treinar campo de futebol mano gigantesco eu bateria uma bola aqui e essa estrutura aqui meu amigo não tem todo lugar não em prefeitura do pinto tá de parabéns acho que não é assim não esse é o pinto skate park aqui os skatista dá umas manobras muito muito radicais tá ligado radical meu irmão eu duvido a raíça leal vim aqui eu duvido a pâmela rosa vim aqui é disputar campeonatinho aí internacional se bem que aqui é na espanha internacional duvido o tony hall que vim aqui eu duvido skatista profissional skatista profissional quero ver eu e ele aqui no pinto calma quero ver eu e ele aqui nessa pista aqui quem aguenta mais em cima do pinto não peraí eu vou sair daqui a cidade ainda tem o time oficial de futebol que é o clube atlético de pinto essa é a conta oficial do twitter do clube atlético de pinto e ainda colocaram hashtag somos pinto e o clube atlético de pinto é bom em mano meteu cinco gols aí no último jogo o 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